Não bate ele, só não bate, tá? Compreende o que eu falo pra você? Tá, bom, não joga, não joga no chão Não bate, não bate Lleva tranquilo Porque espanta o pescado Se bate forte, não só espanta o pescado Compreendeu agora? Sim Segura aqui, segura, segura, segura Segura É pra lá o calão já? Ai, o peixe vai passar na canoa, rapazi Puta merda, o peixe tá no... Lá veio os pescadores Pra praia, praia da Lagoinha, dia 15 O peixe voltou na canoa Bem no meio da rede, ó Escura o dedo, ó Tá no meio da rede, ó Tá no meio da rede, ó É, rapaz, tem peixe na Lagoinha Canto esquerdo Saragaço Tá aí, ó Eu tô revezando entre filmar, entre puxar Que eu tenho pouco camarada, ó Tá aqui a galera aqui, já vão botar uma rede por trás Eles vão botar uma rede por trás ainda Duas redes Não tem pessoal pra duas redes Vamos ver A primeira rede já foi, rapaz Tá lá no ao vivo, lá na página Mas vamos pra segunda agora Na segunda deve ter um peixinho, né Que passou o peixe pela primeira Lá vai o Reinaldo, ó Lá vai o Reinaldo guardando enxovos Danado Guardando lá na proa da canoa Ele que apitou Ele que deu a ordem do cerco Ali tá o seu Darcício É o Hipólito, ali, ó Os antigos aí são donos de lança Donos de rede, donos de canoa Vão trazendo aí a segunda rede aí Vão fechando a segunda rede Pra trazer ela aí pra dentro Aonde é que tu tavas? Tava no canto de lá e cheguei aqui agora Eu tava aqui, ó Pra ver essa cena maravilhosa Eu remei antes, quando nós recuamos É que sim Remei E eu tava indo embora O Gessim assim, ó rapaz, vem cá Vou conversar Voltei E o Reinaldo Deixou, pô É isso aí O Peixão aí, a verba disso De sorte Ah, tua escolha é minha Não, eu não tava na escolha Ah, para rapaz Mas faz um cara que traz aí Tem uma de merece uma tainha bonita É isso aí Vou cobrar, eu vou cobrar O senhor quer aparecer Quem apareceu, ele Quem apareceu É O seu Hipólito, veio da sorte Aí, o seu Hipólito Mais uma cena maravilhosa É O seu Hipólito apareceu Fazia tempo que eu não vi ele Vai trazer na segunda rede Isso aí, com o Cafrenha não Foi com a rede, tá bom É o amigo do Elcinho É o amigo do Elcinho Essa segunda rede já vem mais leve Bem mais leve, né Porque o Principão tá na primeira ali É, essa é minha Fui eu capitê, hein Fui eu capitê, essa é minha Eles vão abrir a rede Vai ter umas 50 Sem tainha aqui no máximo Tá pulando tainha ali, ó Já tá pulando tainha aqui, ó Na praia, ó Que danadinha, rapaz Agora não, agora eu tô gravando agora Agora eu tô pro YouTube agora Ó, o Hipólito tá lá no Facebook Vai, vai, vai Vamos, rapaz Vamos, vamos, vamos Tá ali, rapaz É o Peixinho Da primeira rede Vai ser cada boa Essa é a segunda rede Vem meio em menos, né A primeira Ela foi pra dar uma cacetada Botaram ali umas 500 600 estainhas Tava em mil Vamos ver Nessa segunda já não vem muita, rapaz Vamos ver o Peixinho Agora, agora Vem umas 50 Tainha ali, ó Na segunda Tem uma tainha aqui, ó Não vem 50 Vem umas 30 É a segunda É a tainha que pulou Ó, e aqui varou um, ó Tá rasgada a rede Tá rasgada Agora pegar esse peixe Jogar o tombo nele pra cima Jogar ele pra cima Pra Mara e não levar Aonde é? Aonde? Ei Aonde é? Ei Aonde é que tu tava? Eu estava no outro lado Do lado direito Abanado Tava arremendando o rei também No estacionamento? Não, eu estava lá Quando o vigia Deu a notícia Que era uma malha boa Nós viemos pra cá Todos corrigos É isso aí, ó Sucesso, ó É pau nem gravir Seu cru é pau nem gravir Quer vir, vem Mas é pau, né? É pau Pau nem gravir Ei E aí E eu ia embora, hein E eu ia embora, vim Aí o que acontece Depois dessa cercada aí Tem todo o trabalho de reposicionar As redes aí nas canoas E deixar a canoa pronta Aí o que eles vão fazer? Vão pegar essa rede aqui E já vão botar na canoa Já vão deixar ela preparada Pra mais um lanço Mas isso aí a galera já sabe, né? Apitou, cercou Fez a volta do cardume Puxou o cardume pra terra Vai fazer isso aqui que eles estão fazendo Dá o tombo Levar o cardume pra cima Tirar da rede Porque a rede já tem que estar preparada Pra próxima cercada Se Deus quiser, entendeu? Então vai levar esse peixe pra cima Pra escapar da maré O máximo pra cima A maré aqui tá de crescente Tá entendendo? Então o que que vai fazer? Vai botar esse peixe todo pra cima Pra contar Pra contar esse peixe Mas já tem que se preparar Pra próxima cercada, ó Aqui já estão girando Pra embarcar direitinho Pra embarcar direitinho Pra embarcar direitinho A rede Pra próxima cercada Isso aí Isso aí Isso é pescadatainha, rapaziada Arroba pescadatainha Nas redes sociais aí pra vocês Já curte, compartilha Segue esse Deixa um comentário aí Segue o canal, beleza? Tô numa A catarreia de graçada Eles vão dar o tombo nela, ó Aí eles tem que safar a primeira rede Que é pra já ir marcando É isso? Calma, rapaz, calma! Aí, ó Aí, ó Tem que ser cuidadoso pra não raigar, né? Não raigar o pano, né? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Abirou! Mais uma tacada! Mais uma tacada! Tava quase indo embora, Amílio! Parei pra conversar com o Gessi, viu? Parou pra conversar com o Gessi e deu sorte! Eu disse que eu andei embora antes da gente matar, né? Tá certo! É! É isso aí! Deixa eu tirar uma foto da capa aqui, ó! Show de bola! É isso aí, rapaziada! Vou ficando por aqui, esse vídeo vai pro YouTube aí à noite, fechou? Valeu, lá vai o Biro! Fechou, rapaziada! Quem não seguiu ainda, já segue aí, valeu! Tá aí, rapaziada! Aí, depois do trabalho feito, eles estão terminando... Estão fazendo a contagem do peixe aqui direitinho pra poder vender... A primeira canoa que cercou, já vai voltando pro porto aí com a rede... Aí, 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 lá vai o Biro! O Biro, o Pará e o seu Gessi! Não rema, não! Rema, rapaziada! A primeira canoa vai voltando pro porto... Graças! Não dá, não! A segunda vai voltando ali... Tá ali o Romário, Romário Cardoso, discutindo ali... Lá, vai lá! O que é isso, rapaz? Falando que já desse... Lá vai a primeira canoa, vai voltar pro porto, vai voltar lá embaixo, ó! E aí, a... A segunda... A segunda canoa vai voltando depois... Vão contando aí, ó! Acho que deu uns 400 peixinhos aí, 500 peixinhos... E aí, pra finalizar esse cerco de Itainha, rapaz... As canoa que voltaram pro porto... Vão lá pras estivas aí, que eu falei aí no vídeo anterior... E são colocadas pra cima, já deixando pronta pra próxima cercada... Ali estão as... As coisas... Os calços... Vai botar lá mais duas pra cima... Essa aí daqui veio no rolo, ó! Aí, ó! Como elas tentam voltar... Lá vai o Biro, ó! É um cavalo, né? O Biro é um cavalo, porra! Olha lá! Na aposentadoria! Mas é um cavalo! Não pode reclamar do Biro, porra! O Biro trabalha pra caralho, porra! O Biro é um dos caras que mais trabalha! Tem que dar um troféu pro Biro! Ô, cara! Daí tu tirasse o enquadramento, cara! Aí tu tirasse o enquadramento aí, ó! Lás cabeçudas! Tirasse o enquadramento, cara! Isso aí tem gente que não sabe o que é! Uma canoa nas estivas, outra canoa no rolo, ó! Aí, rapazes! Essa vem na estiva, aquela ali vem no rolo! É isso aí! Olha a escolha! O bicho é bom! Solta o piloto! É isso aí, rapazes! Vou ficando por aqui, todo mundo sai com a tainha, aqui sai com a tainha, ali sai com a tainha, aqui tem tainha, ali tem, essa maior aqui é a escolha, ali já tem um quinhão, lá tá o peixe sendo negociado, ou com o atravessador com quem quer comprar assento, tá entendendo? Isso é a pesca da tainha 2022 na telinha de vocês aí, comenta, curta, compartilha, segue! A última puxada aí, ó, no rolo! Vai, esse é o canto esquerdo da lagoinha, é o canto do alemão, galegou, ficou em casa, perdeu! O galego perdeu, não veio, perdeu! Tchau, obrigado, até o próximo vídeo, ó, o percoço! Bicho é bom! Tchau, obrigado!